Já não tem tomar essa pona Arruma as malas, diz que vai embora Galinha foi postada até que chorou Eita mulher chorou Já não tem tomar essa pona Arruma as malas, diz que vai embora Galinha foi postada até que chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de noção Chora tua mulher, chora sem parar Mulher chorou, mas chega de chorar Chora de amor, chora de paixão Chora de saudade, chora de noção Chora de noção, chora de noção Chora sem parar Mulher chorou, mas chega de chorar É isso pessoal, vamos fazer agora a saideira A saideira, amém? A saideira, essa é boa, a saideira Chora de amor Chora, não, porque eu... Não, porque eu...